O que você acha do jogo? Eu acho que no mínimo a gente tem que representar E vai ser difícil, porque os caras treinaram ontem Tô na pegada pra jogar contra a gente, mano Então, velho, deixa muito like nesse vídeo pra gente poder jogar bem, né, Julinho? É, isso aí, galera A gente conta com o apoio de vocês Deixa nos comentários se você acha que a gente vai ganhar ou não Hashtag Team Youtubers BR Beleza? Se você é hater e tá torcendo pro time da Rússia Hashtag Team Russos, né? Você que sabe, a escolha é sua E ó, muito like aí, se inscreve no canal Bora jogar contra os russos, meu Deus, esse jogo promete Porque a gente não tem ideia do que vai acontecer Bora, bora Não esquece que no vosso canal tem dois vídeos por dia Às 10 da manhã e às 18 horas Então, quando você se inscrever, ativa o sininho lá pra receber os... Go to the game, guys Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Lembrem-se, a qual é o que vai estar aqui no final do jogo? Esse jogo foi um jogo de futebol. Esse jogo foi um jogo de futebol. É um jogo de futebol do Brasil. É um jogo de futebol do Brasil. E hoje, os futebol do Brasil, que jogam em futebol, jogam em futebol, jogam em futebol do Brasil, jogam em futebol do Brasil. E nós, em futebol do Brasil, jogam em futebol do Brasil. Então, os futebol do Brasil, os futebol do Brasil, nós, em futebol, ou em futebol, jogam em futebol. O Brasil, jogam em futebol! Jolimio! 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 Juninho! E aí, eu vou pésar novamente. Jardim com o joguinho. 1-0! Rakel! Passa novamente Juninho! 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 O que fazemos Juninho? O Bravo é o Tarog Naim mão. Acesa novamente Jumio. Para fazer o Juninho. Presidente de jornada. Defense de já entanto. 8-0! Velho para o Jumundo, ainda mais o meaning... viz de cheio direto em volta. E aí, o outro pás. Bom passo! Boa grande técnica na Europa! Estou aqui! Eu quero agradecer que a rossista com o número 8 joga o jogador Masha e Saino! Saino é o segundo! Um abraço, um abraço, um abraço. Um abraço, um abraço. Um abraço, um abraço. Um abraço, um abraço. 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 Boa noite! 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 Tchau! Boa noite! 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 Boa noite!